Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES 2020 Porque sim, galera, muito provavelmente teremos um novo torneio licenciado no jogo E apesar de muitos indicativos demonstrarem isso e já ser praticamente confirmado Eu vou sim tratar com vocês de forma de rumor Por quê? Porque isso não partiu da própria Konami, mas sim do próprio torneio da vida real E sim, galera, e muito provavelmente esse torneio estará sim retratado no PES 2020 Então fica até o final do vídeo caso você queira entender melhor qual torneio é esse, qual campeonato é esse Então fica ligado até o final Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo Hoje é um vídeo bem rapidinho, dá pra sair outro vídeo no dia de hoje Só que eu estive enfrentando alguns problemas com o meu videogame Então hoje eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho pra vocês Se tudo der certo, amanhã sairá esse vídeo pra vocês que estava planejado pra sair hoje Então vamos apoiar esse vídeo aqui, deixa o seu like Informações de PES 2020, vocês sempre estão curtindo muito E também do próprio PES 2019 E é claro, caso você seja novo, mano, no canal Seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição Porque é aqui que você vai ficar puteiro de tudo que rola no mundo PES Então se você é da comunidade, joga o PES e quer ficar puteiro de todas as informações Se inscreve no canal e ativa o sininho E bora lá começar Bom galera, será que teremos a Copa da Liga da França licenciada no jogo? É meus amigos, parece que finalmente a Konami sim irá investir na Liga Francesa Por quê? Porque há anos sim a Konami tem a licença da competição E de fato nunca investiu na Liga e suas competições Não só como na Liga Francesa, como diversos outros campeonatos Que estão presentes no jogo há muitos anos e eles nem sequer investiram E isso acaba sendo um grande desperdício para o jogo e também para o campeonato Porque sim galera, Ligard deu sim um recado para que os fãs ficassem de olho no jogo de futebol Que ocorreu no dia 18 de dezembro Por quê galera? Porque sim, era uma partida da Copa da Liga Francesa Ou seja, uma partida da Copa Francesa E o que aconteceu galera? Descobrimos sim que tanto a Konami como o PES 2019 São patrocinadores da Copa da Liga da França Embora não tenha nada oficial galera Fica totalmente evidente que a Copa da Liga licenciada Chegará à franquia futuramente E nada impede que a Konami possa trazê-la sim galera Na DLC no PES 2019 Mas quando vocês sabem sim como se trata de Konami É mais fácil sim nós criamos que virar só no PES 2020 Um fato parecido galera, ocorreu com um torneio de pré-temporada Ou seja, a Champions Cup Onde a Konami sim fez o patrocinio de marketing E hoje temos a competição licenciada no game Como vocês sabem como é que isso funciona né galera O próprio jogo, não se trata só da empresa Konami Só da empresa que reproduz os jogos Mas sim, o próprio jogo PES 2019 Está sim patrocinando o campeonato da Liga Francesa E temos sim a de Ligue 1 Que é a Liga Francesa licenciada há muitos anos dentro do jogo Então sim podemos muito esperar Que futuramente a Copa da Liga Francesa E também estará aparecendo dentro do jogo Vemos anualmente sim que a Konami tem A licença de muitos campeonatos e de muitas ligas Mas raramente se a Konami aparece sim Com alguma Copa de algum país licenciado Só que muito provavelmente galera Como se repetiu na Champions Cup Como eles a princípio eram apenas patrocinadores do campeonato E do torneio E logo anos depois apareceu o licenciado dentro do jogo Podemos sim muito provavelmente já nos próximos anos Só que sabe ainda nesse PES 2019 Com sorte Já temos sim a inclusão da Copa da Liga Francesa Licenciada dentro do jogo Bom galera, eu já vou incluir a emenda E já vou falar sobre outro assunto Porque sim Muito provavelmente teremos sim a Copa da Liga Francesa Como eu falei pra vocês agora Mas parece sim que a prioridade da Konami Será manter as ligas licenciadas Suas subdivisões E também as suas competições Porque há um tempo atrás galera O próprio Ligard já tinha dado o recado Nós queremos mais Porque quando questionaram sobre mais licença Ele disse essa mesma frase galera Bom galera, mas não pode se deixar em branco Temos sim que falar O quanto a Konami não aproveita Essas ligas que tem licenciadas atualmente Que são nem 30% aproveitadas como deviam E da forma que devia galera Ou seja, como ele já deixou claro E eles irão sim Brigar por unhas e dentes Para termos mais campeonatos E mais ligas licenciadas no PES 2020 Eu já praticamente confirmaria pra vocês A presença da Copa da Liga Francesa Mas ainda vamos tratar como rumores Porque como vocês sabem Como é que funciona a Konami né galera Eles sempre sim Dão essas bolas foras Eles costumam se dar essas bolas foras Quando realmente já parece que está tudo certo Mas sim tudo indica Que teremos futuramente A Copa da Liga Francesa Chegando dentro do jogo E de forma licenciada Muitas pessoas podem não gostarem muito Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas não utilizam muito Esse campeonato Por ser um campeonato bem fraco Só alguns protagonistas nesse campeonato Mas ter a inclusão da Copa da Liga Francesa É uma coisa muito muito sensacional E realmente é o que parece que vai acontecer Nos próximos anos Bom galera Tenho certeza sim Que eles deveriam sim utilizar os campeonatos Como a EA Sports utiliza Pra mim galera A EA peca em vários fatores É uma empresa bem mercenária Com os fãs Mas nisso Eles tem que ser usados como exemplo Eles utilizam muito bem os campeonatos Que eles tem dentro do jogo Ou seja Incluindo nos placares Sim os menus do campeonato Ou seja aqueles placares licenciados As músicas que rolam no... De fundo né Que rolam nos próprios estados Eles incluem dentro do campeonato Até aqueles placares animados Onde mostram as escalações das equipes Eles também incluem Então seria um grande exemplo Que os placares animais utilizarem Nas próprias ligas Que eles tem licenciados Não são ligas tão conhecidas assim Mas se eles só fizessem isso E dessem essa pequena atenção A esses campeonatos Tenho certeza que acrescentaria demais ao game Tanto que eles confirmaram sim Que isso teria no lançamento do PES 2019 Muitas pessoas tiveram sim Essa grande esperança Mas quando nós chegamos na hora E estamos jogando Até hoje Nem isso foi incluído Dentro dos campeonatos Eu gostaria muito galera Que tivessem sim Os placares dos campeonatos argentinos Brasileiros O próprio campeonato suíço O campeonato russo E todos esses campeonatos Que estão presentes no jogo E até da própria Ligue 1 né galera Isso seria sensacional E é sempre muito legal Termos esse campeonato Porque já dá Uma atmosfera maior E um realismo maior Para o jogo Então espero sim Que no PES 2020 Eles deem atenção sim A esse ponto Que não é uma coisa Que dá muito trabalho Para fazer Comparado às outras coisas Que eles produzem Então eu tenho certeza sim Que é uma coisa simples Que acrescentaria demais ao game Então galera Deixa aqui a opinião de vocês Aqui nos comentários Vocês gostariam sim Que aparecesse a Copa da Liga Francesa Dentro do jogo Apesar de não ser uma Copa Tão popular assim Entre nós brasileiros Eu tenho certeza Que seria muito Muito bacana galera Não só a Liga Francesa Como diversos outros campeonatos Que estarão assim Aparecendo nesse PES 2019 Bom galera Se vocês quiserem Eu trago futuramente Ainda nessa ou na próxima semana Um vídeo falando para vocês Qual Liga que tem chance De aparecer nesse PES 2020 No ano passado Eu fiz um vídeo semelhante E sim galera Exatamente o que eu falei Das Ligas Grandes Que não apareceria de forma alguma E foi o que aconteceu Então se vocês quiserem Eu atualizo vocês Sobre esses fatos E falei para vocês Se temos chances ou não De termos a La Liga De termos a Bundesliga Ou até a própria Premier League Deixa aqui nos comentários Que muito provavelmente Semana que vem Eu colho as informações necessárias E trago esse vídeo para vocês Então lembrando Deixe o seu like aqui no vídeo O vídeo de hoje foi bem rapidinho Só para trazer esse rumor Que é um rumor Que já é quase confirmado De termos a Copa da Liga Francesa Dentro do jogo Não esquece de se inscrever no canal Porque é só aqui Que você vai acompanhar Todas as informações que temos Sobre PES 2019 E PES 2020 Futuramente também Já no próximo mês Ou na próxima semana Eu pretendo sim Já trazer alguns vídeos Sobre DLC 4.0 Então galera Fica ligado aqui no canal Eu vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até a próxima E falou Eu vou me despedindo por aqui